Na sexta do fim de semana, só o relemão Ela chega e dizem cana, com o passo bençol Na sexta do fim de semana, só o relemão Ela chega e dizem cana, com o passo bençol Basta! 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 Na sexta do fim de semana, só o relemão Ela chega e dizem cana, com o passo bençol Na sexta do fim de semana, só o relemão Ela chega e dizem cana, com o passo bençol Basta! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri